Atenção rapaziada, sintoniza o rádio, e acho que eu não acho essa frequência mais não, vai, cuida a via, vai, chama, vai, a cunha, vai, tá prestes a começar no seu rádio um programa que tá sendo estudado pela NASA, o Trem Bolsa, de segunda a sexta-feira das 5h às 9h da noite. Na sua colina FM, o programa mais autêntico e mais arretado que você já ouviu, oh que trem bom, tô falando do programa Boteco da Colina, com os cabra arretado, Bruno Aurélio, Marcelo Valadão e o macho rei Paraíba. Um programa que a mina pira, o macho se arreta e a cumade aumenta o volume. Um programa com muito sertanejo de qualidade, muita bagunça e muita prosa boa. Vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, boteco da colina. A partida agora é na sua, colina FM, cento e cinco vírgula um, o comando é dele, Bruno Aurélio, Marcelo Valadão e o macho rei Paraíba. A cunha!